Essa aqui eu fiz inspirada na história do meu mano Bruno Tá ligado, o lado da Dinâmico tá torto Tentar peitar minha família Dinâmico, cê fica sem peito É o DT acima de tudo Ontem a noite eu sonhei com um milhão na conta E vou fazer virar realidade Traço direito é a minha família Eu conheço de longe quem é de verdade O DT no peito é um compromisso A base da minha vida é a prosperidade Disciplina acima de tudo Hoje eu consigo viver de especialidade Ontem sonhei com um milhão na conta E vou fazer virar realidade Traço direito é a minha família Eu conheço de longe quem é de verdade O DT no peito é um compromisso A base da minha vida é a prosperidade Disciplina acima de tudo Hoje eu consigo viver de especialidade Lado a lado com os irmão Tipo TAMONTINA cortando esse vacilão Na madruga tranquilão, pra falar com Deus ajoelho e faço uma oração Quando eu pego uma máquina na mão, fazendo trabalho de mansão Brota no fechamento, grandão, depois do milhão quero o rubidão Acordo cedinho cheio de esperança, verdadeiro é o sorriso de uma criança E se no passado eu desistisse, certeza que a minha vida era uma bomba Eles tentaram te derrubar, calma nego não vai se abalar Nada como um dia após o outro, um dia essa merda vai virar A opção não é desistir, abaixa a cabeça, deixa corrigir Sempre pensando no próximo, nunca achei que ia chegar aqui E quem quer meu mal vai ficar abalado, vendo sucesso vindo do trabalho Se Deus ajuda quem cedo madruga, um dia eu vou ser abençoado A opção não é desistir, abaixa a cabeça, deixa corrigir Sempre pensando no próximo, nunca achei que ia chegar aqui E quem quer meu mal vai ficar abalado, vendo sucesso vindo do trabalho Se Deus ajuda quem cedo madruga, um dia eu vou ser abençoado Hoje acordei com um milhão na conta, eu fiz virar realidade Eu acho direito, é a minha família, eu conheço de longe quem é de verdade Me ter no peito é um compromisso, a base da minha vida é a prosperidade Disciplina acima de tudo, hoje eu consigo viver de especialidade Hoje acordei com um milhão na conta, eu fiz virar realidade Eu acho direito, é a minha família, eu conheço de longe quem é de verdade Me ter no peito é um compromisso, a base da minha vida é a prosperidade Disciplina acima de tudo, hoje eu consigo viver de especialidade Um, dois, 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 dois Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma